Existem outras peças de friozinho, outono e inverno aqui na Degaldi, com um precinho de R$39,99, igual a dos cardigans que eu mostrei. Essa aqui é uma das opções pra vocês. Olhem que linda que tá essa blusa em mim. Ela também é de linha, tá? Em tons de azul com preto. Olha que graça que ficou, já vou falar na calça pra vocês. Essa blusa é legal pra gente deixar no carro, na bolsa, bateu aquele ventinho gelado, a gente coloca e tá pronta. O legal dela é que aqui em cima, essa daqui é uma decote canoa, mas a gente tem também ela em gola-V. Essa aqui que é a decote canoa, ela regula, então dá pra gente deixar ela mais fechadinha, só apertar o marriozinho. Super versátil, todo mundo vai ter. Eu já vou mostrar as cores pra vocês. Agora eu vou falar pra vocês dessa calça que a gente recebeu. Essa calça, meninas, mal chegou e já tá fazendo um super sucesso. Ela no corpo fica parecendo que a gente tá com uma calça jeans, porém muito mais confortável. Ela tem bastante lycra, então deixa a gente super confortável. E o legal dela é que temos desde os tamanhos pequenos até o tamanho 52. Então ela serve em praticamente todos os corpos. Ela tem bastante lycra, fica super gostosa no corpo e deixa qualquer look estiloso. É como se a gente colocasse um jeans, qualquer parte de cima fica ótimo. Agora eu vou mostrar as cores que a gente tem nessa mesma blusa que eu tô usando. A gente tem preto com cinza e branco. Temos também nesse tom aqui, ó, de rosa com preto e branco, que é a gola canoa igual. E eu vou mostrar pra vocês também as golas V. Ó, temos nesse tom mais terra. Temos nesse tom aqui que é um tom de nude, né? Temos nesse aqui que é um lavanda, um lilás. Temos no Marsala e temos nesse outro tom aqui, que é um beijinho mais escuro, um estilinho de nude também. Tão lindas, qualquer uma, R$ 39,99. Tão lindas, qualquer uma, R$ 39,99.